Vai tudo se resolver com uma viagem no tempo? Algumas pessoas estão trazendo uma teoria bem interessante para o final de Arcane, que eu sinceramente não gostei muito da teoria não. Se isso se concretizar, eu confesso que vai ser um final bem surpreendente, mas um pouco decepcionante. Porque voltar no tempo é sempre uma forma fácil de você resolver um problema de uma narrativa. Mas ao mesmo tempo que eu não gostaria dessa resposta, eu iria ficar feliz de ver a Jynx, a Vi e o Vander terminando como uma família feliz pelo menos, ou pelo menos algo parecido com uma família. Então, não seria a melhor das opções, mas se isso ajudasse eles a terminar, porque eu queria muito, muito, muito mesmo que os três tivessem um final feliz. Bom, algumas pessoas estão sugerindo que o Jace, na verdade, seja aquele mago que deu a pedra rúnica para ele no começo da primeira temporada. Muita gente diz que ele seria o Ryze, outras pessoas discutiram que ele não poderia ser o Ryze porque estaria numa timeline diferente. Para quem não sabe, Ryze é um mago rúnico, poderoso de Runeterra, um cara que tem o poder de destruir mundos. E ele é um grande guardião das runas, né? E vocês estão vendo um pouco aí do poder das runas de Runeterra? Porque o Hextech, ele está sendo baseado em uma runa selvagem. E o Ryze, ele meio que controla, ele coleta essas runas selvagens e guarda elas para que elas não sejam utilizadas para o mal. Porque sim, elas já foram utilizadas para o mal, já destruíram muitas partes aí utilizando o poder dessas runas, né? E a gente vê que realmente o bagulho é muito sinistro, né? E beleza, né? No começo da primeira temporada, não lembro se foi no segundo episódio, ou no primeiro, acho que foi no segundo episódio, você tem ali o Jace, criança, no meio da neve com a sua família. E aí, num lugar que provavelmente era Freljord, um lugar hostil, né? Que são montanhas nevadas de Runeterra. E provavelmente eles foram lá para buscar algum tipo de artefato, coisa de tipo. Inclusive, Piltover tem muito disso de prospecção, né? O pessoal de Piltover vai para lugares distantes, negocia com pessoas diferentes justamente para tentar trazer progresso para a cidade, tecnologias para a cidade, coisas boas para a cidade para fazer a cidade crescer. E aí as famílias poderosas, né? Elas ganham notoriedade dentro da cidade justamente, né? Trazendo mais tecnologia, criando coisas e assim por diante. Os Tales, né? A família do Jace é uma família que cuida muito dessa parte de construção, ferraria, né? Então eles fazem muitas coisas, muitas ferramentas, né? E bom, nesse caso aqui, eu imagino que eles foram para Freljord para tentar descobrir alguma coisa, encontrar algum metal diferenciado, que eles poderiam fazer ferramentas melhores e assim crescer o seu prestígio dentro da cidade. Só que aí deu ruim, né? Chegaram lá numa montanha, não estavam preparados, iam morrer. Eles de fato iam morrer ali. Só que aí apareceu esse mago misterioso que teleportou o Jace e deixou uma pedrinha, que no caso é uma runa que foi utilizada. E essa pedrinha acabou ficando com o Jace, que guardou isso para sempre. E aí começa justamente a busca do Jace, né? Para conseguir desenvolver magia, né? Pegar essa magia e tornar nisso uma ferramenta para ser utilizada ali em Piltover, né? A busca do Jace é justamente para conseguir utilizar a magia de uma forma que aumente o prestígio da cidade. E no final conseguiu, né? Porque a Hextech, que ele e o Victor inventaram, acabou sendo utilizada para ajudar no transporte, né? Dos dirigíveis, dos negócios, para Piltover, fazendo um hub ali que uma viagem que duraria meses, eles fazem isso em 3 minutos, entendeu? Só que eles começaram a utilizar isso para o mal, colocar em armas e outras coisas mais, né? Então a Hextech meio que está virando uma arma de destruição em massa, que nem as runas já foram utilizadas no passado de Rony Terra, né? Só que aí a gente se pergunta, né? E aí, e se a porra desse emago fosse, na verdade, o Jace que voltou no tempo para salvar sua própria vida e dar seguimento à timeline? Vocês pensam numa possibilidade disso acontecer? Você deve estar falando, mano, cara, como é que vai ter viagem no tempo nessa série? Impossível ter viagem no tempo nessa série. E aí eu falo uma coisa para você. Poxa, cara, se você não manja do League of Legends, eu até entendo, mas se você manja, ele está vacilando muito, né? Porque tem o Echo na série. O Echo é literalmente o viajante no tempo. O personagem tem a habilidade de voltar no tempo. Ele criou um dispositivo que ele volta no tempo. Nós não assistimos aí dos últimos três episódios da série, mas nos trailers você vê claramente o Echo ali com o Heavy-Z, que no caso é o dispositivo que ele utiliza nas costas, como se fosse uma garrafa, e ele puxa aquilo, aí ele volta no tempo. Então, você sabe, ele pode voltar no tempo sim. Ele tem essa habilidade. Ele poderia pegar e voltar no tempo e reverter alguma coisa. Inclusive, isso já foi referenciado na série em alguns momentos. A ampulheta que tem no rosto dele. Na abertura, quando você vê o Echo parado ali de pé, ele, tipo, tem a sombra dele girando como se fosse um ponteiro, né? Como se fosse um ponteiro no relógio. Então, cara, mano, o Echo vai ter a habilidade de voltar no tempo. Ele vai fazer aí uma volta no tempo em algum momento, sabe? O Echo é um personagem que ele pode fazer isso, e eu imagino que eles vão utilizar isso, mas a questão é como eles vão utilizar isso. Será que vai ser, tipo, pra salvar alguém? Será que ele só pode voltar por um tempo? Será que é pra reverter danos? O que são causados a ele? O que ele vai fazer em relação a isso, né? Inclusive, tem a sombra do Echo, né? No League of Legends, que pra quem não sabe, tipo, o Echo tem essa habilidade de voltar no tempo, e aí ele sempre tá, tipo, sei lá, uns 5 passos atrás. Aí se você toma dano, toma um ult, coisa do tipo, você pode ultar, e aí você volta pra onde você tava 5 passos atrás, entende? É uma habilidade bem legal que o personagem tem, né? E ele poderia usar essa habilidade pra voltar no tempo e reviver o Victor de alguma maneira, sabe? Talvez reviver o Victor seja uma coisa importante que eles vão pensar que eles vão ter que fazer pro resto da temporada acontecer. Muita gente tá esperando que o Victor seja revivido pelo próprio Arcano. Mas se ele for revivido pelo próprio Echo, que vai voltar no tempo e levar o Victor lá? Muita gente tá esperando que o Victor vire um vilão, porque na história do Loa, ele é um vilão. Só que eu não sei, hein? E se o Victor não se tornar um vilão? Porque até agora, todos os personagens, eles são muito bidimensionais. Você tem todos os personagens podendo ser vilões, e ao mesmo tempo podendo ser heróis. Então todos eles têm suas motivações. E isso é bem legal. Então eu não acho que o Victor vai se tornar um vilão. Você entende a vilania, entre aspas, do Victor como uma questão de tá mudando as pessoas e colocando as pessoas dentro desse culto, onde supostamente elas estariam perdendo essa livre-arbítrio, sabe? Então essa poderia ser a maldade que o Victor tá causando em prol desse desenvolvimento, sabe? Mas eu não sei. Até porque o Victor tá sendo colocado como um paralelo de Jesus Cristo. Inclusive a própria morte dele, né? Lembra uma questão de Jesus Cristo. E se ele reviver, vai trazer muito essa questão de Jesus Cristo também que reviveu no terceiro dia, sabe? Então eu acho que eles devem estar tentando trazer o Victor de volta pra tentar conter o Arcano. O Arcano vai ficar fora de controle agora. Talvez o Jace esteja fora de controle por causa disso. E aí entra o Echo com o poder de voltar no tempo. Eles vão sair, inclusive, do Arcano. Ele e o Hammerdinger estão presos dentro do Arcano ainda. O Jace foi o primeiro a sair. E eu imagino que eles devam estar saindo ao contrário do Jace, né? Que foi manipulado pelo Arcano com sentimentos ruins e indo-lhe assassina. No caso ali do Hammerdinger e do Echo, eu acho que eles vão sair, tipo, blindados. Vamos dizer assim, sabe? Como se eles vão sair pra tentar fazer a diferença ali, né? Tentar parar o Arcano, mas não destruir. Eu não sei como que isso vai funcionar. Inclusive o Hammerdinger tem muito poder também. Porque ele é um Yordle, né? Os Yordle são seres espirituais. Então, se alguém deveria entender o que é o Arcano, é o Hammerdinger. E é surpreendente o Hammerdinger não ter explicado muito bem isso aí. Bom, mas como eu disse no começo dessa discussão, eu não ficaria feliz com essa resposta. Porque eu acho que é a resposta fácil pra um problema muito maior. Sempre que um jogo ou série coloca viagem no tempo, isso acaba tendo problema. Eu acho que o maior exemplo disso é Kingdom Hearts. O Kingdom Hearts tinha uma história muito legal, até o 2. Depois começaram a botar viagem no tempo. E no 3, pra mim, isso ficou horrível. Ficou terrível. Eu amo o Kingdom Hearts, mas a história do Kingdom Hearts é uma merda. Desculpa, mas é a realidade. Todo fã verdadeiro de Kingdom Hearts sabe que é assim que funciona. No caso do LoL, a gente tem a viagem do tempo como sendo algo importante pra história. E eu acho que não ficaria estranho se acontecesse aqui. Embora que eu preferia que eles usassem outro artifício pra resolver os problemas que eles estão vendo serem causados ali. Aí fica o questionamento. Será que seria um final legal pra série? Se o Echo voltar no tempo e resolve todos os problemas? Ou o Jace volta no tempo e tenta salvar a si próprio da morte? Eu acho que, cara, pra personalidade do Jace é bem o tipinho dele fazer uma merda dessa daí, viu? Então, a vontade do Jace de viver e de voltar no tempo e se salvar, porque ele é egocêntrico pra cacete, faria justamente com que muita gente se fudesse, com que o mal fosse soltado ali em Zaun e outras coisas mais, né? Então, o Jace seria o grande causador de todos os problemas que aconteceram aí nessa história. E isso seria ótimo pra caber no personagem dele do LoL, porque pra quem não sabe, o Jace também é meio que, entre aspas, um vilão do League of Legends. Assim, antigamente a gente não tinha esse personagem com tanto impacto pra gente falar, mas agora a gente tem. E quando você pensa no Jace do LoL, pensa no Capitão Pátria. Capitão Pátria e Jace são praticamente a mesma coisa, sabe? Então, acho que você pode pensar no Jace como esse cara que é bonito, que ele fala bem, que ele fala que ajuda os outros, mas na verdade é super egocêntrico, egoísta, e essa é a parte vilanesca desse personagem. Vilão, vilão, vilão em si, o Jace nunca fez uma grande maldade. Se você for pesar os dois, né, porque tanto na série quanto no jogo, o Victor e o Jace têm uma relação muito próxima. E os dois, eles se tornaram, entre aspas, vilões no seu próprio campo. Só que, tipo, os dois são contrapartidas. Enquanto o Jace é de Piltover, o Victor seria de Zaun, sabe? E os dois personagens são dois personagens com índole, sabe? Distorcida, se você for parar pra pensar. Só que, entre os dois, tipo, o Victor, ele tá mais pro Dr. Octopus, sabe? Enquanto o Jace tá mais pra Capitão Pátria. Porque o Victor realmente quer trazer coisas, entre aspas, melhores pras pessoas. Por mais que ele tire, inclusive, no jogo também ele tira a liberdade das pessoas, né? Essa é a vilania do Victor. Ele constrói essa, entre aspas, gloriosa evolução, mas as pessoas perdem meio que a sua personalidade. Elas perdem, basicamente, a sua liberdade pra fazer as coisas que elas faziam anteriormente, né? Elas se tornam minions, basicamente. Então, essa é a grande parte vilanesca que ele tem. Já, no caso do Jace, é mais a questão egocêntrica, egolatria e outras coisas mais. Então, eu acho que isso tá sendo muito bem representado. Por mais que a gente veja esses personagens de maneiras bem diferentes da série dentro do jogo. Mas tá sendo muito bem representado aqui. Bom, de qualquer maneira, então tá aí o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. E me diz, o que você acharia dessa teoria? Você acha que seria bom esse final pra série? Se eles pegassem e fizessem o Jace voltar no tempo? Pra mim, ó, encaixa um pouco. Mas não é um negócio que eu ia falar pra você que ficou uma merda. Mas não é o que eu gostaria de ver, né? Então é isso. Essa é a teoria de hoje. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois. Tchau, tchau.